Chegamos, olha o bonito Bahia, lindo, verdinho, tudo verde, olha as jaqueiras, olha o sol brilhando por entre as árvores, olha a coisa mais linda do mundo. É o sol, sol, cor de fogo, olha gente, que lindo, que maravilhoso, esse faz uns efeitos natural do sol, que lindo, radical, nossa. Olha o sol de novo, vou pegar o sol todinho, peguei!